Bom dia, bom dia, bom dia galerinha, bom dia Serginho Vaqueiro Bom dia filho Serginho Vaqueiro É, quero avisar a todos vocês Que esse final de semana eu mais Serginho Vaqueiro Andei me folhou de bater a senha Eu perdi o quarto boi nas duas senhas, não bati Serginho também o zero cortou E quem tá dizendo que nós somos reis do zero Vamos tudo pra baixa da égua, viu? Vou logo dizer daqui Que esse final de semana tem revanche Com certeza, vamos passar a semana Vamos montar, vamos montar, se dedicar Que uma hora vai chegar Alguém tem notícia do Natan Queiroz Marro Bruxinho lá em Belatriz Pra passar o rádio pra nós Tô tentando falar com o Bruxinho aqui E até agora nada Mas é isso aí mano Tem uma novidade aí pra você Que não tem onde morar Tá querendo comprar uma casa Né Serginho Bom dia Bom dia Crudor Bom dia filho Bom dia filho Bom dia boa noite Buenapolo, como é que tá filho? Parcela né Parcela Doutor Rio Como foi seu final de semana? Foi bem demais Com saúde, graças a Deus Saiu pra algum canto? Não Chupou a angelosa? Não Chupou? Posso me ver Hein? Posso me ver Completou ano ontem O cara Foi Bom dia chilena Easy Se levanta Bora trabalhar Nós não ganhamos prêmio Essa semana Então vamos trabalhar Uma hora dessa Se tivesse ganhado um prêmio Nós tivéssemos ganhado É Nós tava Agora descansando Mas como nós não acuemos Nenhuma gata Vamos trabalhar Né? E é isso aí galerinha Hoje eu vou Montar na chilena Vou fazer O meu cenário Fui aqui também Vou fazer um vídeo aí E mandar pro meu amigo Val Ele me dar umas dicas aí Como soltar mais A paleta de chilena Pra ela abrir mais Pra dentro da faixa Pra empinar na cancela Esse final de semana Ela não empinou Nenhuma vez Tirou os bois Tudo certo na cancela Então já evoluiu muito Né? Agora nós vamos botar Pra abrir mais pra dentro Uma coisinha E é isso aí Eu vou deixar o Instagram Do meu amigo Val aqui Segue o cara O cara é fera Então é um craque aí Da rédea E é isso aí mano Um grande abraço Fui Tamo junto É nóis Aí vai a 101 Aí Madone Descendo Aí trabalha Madone Vai no boi Valar a Sebastião Fernandes Aí é bonito Vai descendo A 101 Faz a volta na calda Do boi Vem André Patriota Aí Madone Descendo Vai no boi Chama na mão Direito Boi O cara Olha o boi Tamo daqui Vem André Aí a Madone Que é para o boi Vem a 101 E ela é de Sebastião Fernandes Bonito Aí a Madone Descendo A dupla Vem no boi Depois Vem André O Madone Descendo Ele que é o trezor Vai a 101 Aí a Madone Vem André Aí vem a 106 Aí a Madone Descendo Faz a volta Na calda Do boi Vem André Patriota Aí a Madone Vai no boi Chama na mão Direito Boi Olha o boi Aí a André Que é vamo Aí a dupla Que vem no boi O Madone Se apresenta É a 101 Madone Sebastião Fernandes Aí é bonito Boi Pá De Vai 101 Vem André Aí lá vai Boi O Madone Trabalha Vai 101 Vai a dupla Que representa Bonito Vai no boi O Madone Faz a volta Vem André Vem André Vem a 106 Aí Madone Estão falando Maldito O meu jeito Deu Onde Olha Olha Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo O que Aí Clodô Hein Clodô Vai trabalhar Clodô Foi A segunda Fé